muito bem, mas é assim Renato já estamos aqui já há bastante tempo, não é? a Fiat está a acabar só voltando, só o último comentário se a Fiat fizesse o cara investir, melhoraria a vida de todo mundo se você entender que a Fiat faz as pessoas não investirem que todo lugar onde veio o Fiat foi destruída a capacidade de reinvestimento da população das empresas, pessoas e países, você vai ver que isso é o inverso toda vez em todo lugar do mundo houve uma moeda fiduciária que foi imposta à população as pessoas aprendem com experiência a moeda fiduciária, você mesmo disse, não vale a pena reinvestir a maioria das pessoas se tornam consumidores e devedores líquidos e isso destrói as finanças do país, das empresas e das pessoas não tem nenhum efeito positivo de uma moeda fiduciária nem sequer se ela mantiver o poder de compra, porque ela está roubando todos os ganhos de consumo em escala isso aí não é uma opinião não, isso é um fato todos os lugares onde foi colocada a Fiat houve uma degradação moral que é derivada inclusive isso serve de proxy inclusive você admirou que na China o cara sabe que não vai ter aposentadoria e por isso ele poupa isso é uma medida moral, não é isso? e é por isso que as pessoas que compram o Bitcoin eles são superiores moralmente aos que vão botar merda de título de governo ou consumir, não é isso? não sei, ou seja é difícil, eu sou uma pessoa muito virada para o resultado e eu compreendo as diferentes teorias e nós podemos dizer sempre que vai acontecer isto ou vai acontecer aquilo outro não é? como você disse o Fiat é uma experiência eu concordo com você que eu não sou o fado do Fiat não sou o fado do sistema monetário mundial eu acho que caminhámos para uma terceira guerra mundial por causa desse sistema que utilizámos rapaz, eu discordo a guerra podia acabar amanhã se qualquer um dos outros quisessem tanto o americano quanto o russo quer ter poderes extraordinários Zelensky nunca teve mais riqueza e poder na vida todos eles querem prolongar a guerra o máximo possível, porra exato isso é uma palhaçada, rapaz se os governos não tivessem poder não faziam guerra, não é? sem as Fiat nem a primeira nem a segunda guerra mundial não seriam nem um quinto de mortes que tiveram sim, isso também eu concordo com isso a Europa teria o dobro da população hoje sem a Fiat seria o dobro da população e talvez cinco vezes mais riqueza a nobreza a nobreza fisicamente as famílias nobres foram destruídas na primeira e na segunda guerra mundial devido à mentira satânica da Fiat claro mas o que eu vejo é eu percebo essa ideia e concordo com muitas coisas mas quando vejo o resultado final até pelo menos 2020 foi de um crescimento econômico de uma melhoria da qualidade de vida generalizada pelo planeta Terra você pode dizer ah, por causa da China fez isto ok, tudo bem eu vejo que a Fiat consegue esticar o país digamos por exemplo a Europa já não cresce há 24 anos porque não tem órgão excretor não reproduz é tudo viado que tem um cachorro não é isso? sim sim não acho que não é toda a gente assim mas a maioria é não é isso? quantos filhos por vagina tem lá? agora tem acho que está para aí 1.6 está muito baixo não é? 1.4 1.4 1.6 mas a questão é eu sou cético eu deixava aqui a mensagem de eu não consigo eu acreditar tanto na solução ou seja de ter uma solução para o mundo ou seja eu acho que acredito a salvação é coletiva individual Miguel a salvação é individual a questão é eu acho que a única forma de nós termos solução no mundo na minha visão não é com a utilização de uma moeda eu acho que você já disse tudo começa na mente das pessoas e no que elas acreditam e como é que eles organizam a sua vida não é? basicamente por isso é que nós vemos diferentes entre diferentes civilizações porque eles têm tipos de crenças diferentes não é? portanto o o o o o Bitcoin tem muitas vantagens como você já falou tem muitas coisas interessantes mas também tem no meu entender alguns problemas sim tudo tudo é como a energia elétrica é como a energia elétrica é a internet se você mexer em energia elétrica sem entender você vai morrer Bitcoin você tem que estudar você tem a obrigação de estudar o quanto os seus avós tiveram que estudar a energia elétrica e a internet agora quando Jesus no Jardim de S.S.E. ele falou é compre compre uma arma se você não tem arma vem da sua roupa e compre uma arma ele não disse isso ele não está falando só de arma física isso também é arma espiritual e o Bitcoin é uma arma física e espiritual se você não tiver disposto a ser soberano se você não tiver disposto a dar testa no estado satânico como Jesus e Maria deram no pró-Egito bicho você é um escravo pela própria natureza você não vai ter porra nenhuma você não vai ter acesso a VPN você não vai ter acesso a internet livre você não vai ter nenhuma liberdade porque os caras vão acabar com o dinheiro físico e eles vão até o final a repressão financeira vai obliterar todo mundo até o final que demole mas o que você acha que é mais ético acha que eu devia por exemplo vender as minhas empresas e meter o dinheiro todo em Bitcoin ou continuar com as empresas produzir valor bens e serviços e para toda a comunidade e para todos um milhão de clientes ou mais de um milhão de clientes o que é que é mais ético? Existem várias formas de você servir a ética dentro e fora do legacy por exemplo eu sirvo ao estado da Bahia que é 80% petista e eu acho que eu não violo no meu desempenho do meu profissional nenhuma lei de Deus não é isso? É eu se eu estivesse na sua situação eu realmente venderia a porra toda e me picaria o problema é que no caso de sua empresa específica como não tem capital aberto não é isso? é muito difícil você vender isso aí de uma vez é fácil o que? é fácil se você conseguisse um valuation bom rapaz eu me desolaria fácil e depois deixava de produzir ou seja você dava a misturada eu ia empreender alguma coisa que não financiasse governos o que é que fazia? o que é que existe? mecanismos para fazer pessoas ter acesso à liberdade financeira inclusive é isso que eu vou fazer se eu conseguir alguma licença ser demitido da polícia é isso que eu vou fazer empreender nas nuvens isso fazer com que pessoas tenham acesso à liberdade financeira eu acredito que a gente está em uma guerra total de extermínio o estado o estado vai ser o grande problema do século XX foi o crescimento exponencial do estado que eles chamam de lei de vaga na economia o professor do livro do Olavo inclusive o Jardim das Aflições descreve isso a gente está chegando num breaking point o estado não pode gastar mais do que arrecada eternamente a solução para esses caras foi evitar tirar liberdades de pessoas que tinham com dinheiro físico mercados negros e cinzas que eles vão acabar o tráfico de drogas vai acabar com o fim do dinheiro físico? o tráfico de drogas vão ter que arranjar outras soluções vai acabar o tráfico de drogas? eles vão arranjar de certeza outras soluções mas vai acabar? acho que não a corrupção política vai acabar? não, eu acho que a criatividade humana não tem limite pois é e o mecanismo para quem quiser a liberdade já está pronto é bitcoin as outras criptomoedas tem dono o bitcoin não tem dono é a única diferença do profeta que foi concebido sem pecado e com pecado não tem dono o Ethereum como o Francisco deixou claro aqui a infraestrutura física deles pertencem a pessoas comprometidas os programadores são pessoas intimamente comprometidas com criminosos inclusive já desfizeram transação simplesmente para que amigos ganhassem dinheiro no bitcoin isso não é possível Renato se daqui a 20 anos a bitcoin valer 20 mil USDs 20 mil dólares o que é que você acha? maravilhoso passaram 20 anos eu passei 20 anos sem financiar aborto nem castração de criança estou feliz eu prefiro ter se o bitcoin nunca mais subir nem cair para mim eu estou com consciência tranquila porque eu servi meu mestre exatamente se você quer servir a Jesus mas por exemplo mas não acha que servir é produzir é fazer coisas para as pessoas é nós temos que comer temos que beber nós não comemos nem bebemos bitcoin a parábola dos trabalhadores das vinhas é claro que o melhor a pessoa o principal artigo de todas as ciências sociais é o problema do uso do conhecimento humano de raio que você já viu falar sim inclusive um corolário desse artigo eu sempre pergunto se as pessoas pagariam para ser só domizadas isso eu geralmente pergunto em quase todos os podcasts você pagaria para ser só domizado? eu não tem pessoas que pagam? tem então a gente não sabe o que é melhor para o outro não é isso ou não? a gente não tem como decidir pelo outro nós recebemos o que queremos amanhã é isso nem você não sabe o que Miguel quer talvez Miguel daqui a um ano seja diabético não sei o que é isso quem sou eu para julgar o que é melhor para os outros? o dono da vinha não é meu dinheiro o dinheiro não é meu se você tem alguma coisa má aqui mal são seus olhos quem tem que definir o que é melhor quem tem que definir o que é melhor é o dono os países onde a função social é o fundamento e o limite da propriedade não tem propriedade a propriedade ela só existe nos lugares onde ela é absoluta essa é a definição de propriedade se a propriedade é condicionada a opinião de um burocrata bicho porra então não tem propriedade nenhuma você tem um outro direito qualquer que o nome disso não é propriedade não é isso você acha que a sua missão e o bem que traz ao mundo é ensinar as pessoas a terem esta espécie de soberania auto soberania exatamente mas não convence toda a gente não convence a toda a gente a vender os seus negócios e a investir em bitcoin porque depois não vamos comer nem beber nós vamos comer e beber com certeza nós vamos comer e beber nós vamos comer e beber alguém tem que produzir as merdas vai ter alguém que vai no final inclusive na união soviética não comia e beber não tinha propriedade nominal de ninguém ou não tome vá tome o estado continue inclusive eu produziria comida e bebida inclusive tem um monte de gente que produz comida e bebida e vende por bitcoin e não paga nenhum imposto ao governo isso vai ter cada vez mais como cocaína quando acabar dinheiro físico a cocaína vai ser vendida como? vai ser em euro digital? já é em criptos já é muito utilizado as criptos e dólar que o cara faz lavagem de dinheiro dólar real sim quando quer comprar coisas muito grandes você precisa de dólares e euros não dá para comprar não é? ou seja tem que sempre haver os governos no meio para pagar imposto você precisa de dólares e euros e outras moedas não é? mas eu percebo a visão e foi espetacular tê-la aqui Renato